A Operação Proclamação da República pela Polícia Rodoviária Federal foram iniciadas à meia-noite da última sexta-feira, dia 12. E foram registrados 18 acidentes com 21 pessoas feridas e 3 mortes. Entre os mortos, 2 estavam em motocicletas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 96 horas, foram realizadas diversas ações para garantir a segurança dos usuários na via e a mobilidade no trânsito. Sendo abordado, 1.247 veículos e 1.924 pessoas passaram por revistas detalhadas. Na área criminal, 13 pessoas foram detidas, sendo 6 por crimes de trânsito. As operações de segurança viária resultaram em 954 autos de infração, multas. Dentre elas, 18 por alcoolemia, 36 por não uso do cinto de segurança, 18 por transportar crianças fora da cadeirinha e 97 ultrapassagens irregulares. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, neste feriado, houve registro de 18 acidentes que resultaram em 21 pessoas feridas. Houve ainda o registro de 3 óbitos, sendo um no sábado, dia 13, no trecho entre Pimenta Bueno e Cacual. O passageiro de um veículo de passeio faleceu após a colisão entre o veículo em que viajava e um caminhão, identificado por Fernando Henrique Silva, de 30 anos, morador de Cacual. Dois motociclistas perderam a vida em razão de acidente de trânsito. Em Jiparaná, foi registrado um acidente entre uma motocicleta e um veículo utilitário. E na mesma data, em Itapuando Oeste, ocorreu uma colisão frontal entre uma motocicleta e um veículo de passeio. Não houve comparação com o mesmo período de 2020, visto que, no ano passado, em razão da pandemia, a Polícia Rodoviária Federal não realizou a operação no feriado de 15 de novembro.